Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Edmar Reis Com a Isabela Reis aqui Oi Estamos aqui no Gravatar Tem navegantes Santa Catarina Dando uma voltinha na beira da praia Quem acompanha nossos vídeos aí Viu aí essa semana aí O céu bem clarinho, bem limpo Ontem aí já Final da tarde já começou a ventar E tá desse jeito hoje aí Nubladão Ventando bastante Vamos dizer, a temperatura já despencou Sabadão Dia 6 De agosto De 2022 Agora são 10h20 da manhã Estamos dando uma voltinha aqui nessa Nessa beleza de praia aí Mostrando pra vocês aí como que tá a situação hoje aqui Vem navegantes Vem navegantes Aqui em Santa Catarina o tempo desse jeito aí Dias bons, quando veja O tempo já muda de uma hora pra outra aí Ventando bastante, pessoal Bem agasalhado aí na beira da praia É, você viu, Isabela? A maré até pelo indício de chuva O tempo bem nublado assim Até que não tá A maré não tá tão alta ainda Olha que bonito esse residencial aí O argom Vamos dar uma voltinha no bairro Vamos ver como que tá a avenida Juvenal Máfia também Bem frio O vento deixa o aspecto bem mais gelado ainda Aí, ó Pelos dias que tá movimentado no gravatar Até pensei que ia ter mais pessoas hoje Mas tá Pode ser friozinho aí Repentindo, né Ossians Towers aí Onde o cantor Leonardo adquiriu um imóvel aí Lá no último andar O gravatar aí de crescimento constante Muitas pessoas aí assistem E ficam imaginando aí o bairro Procurando moradia Essas coisas assim Espero que a gente possa ajudar E contribuir aí Por alguma forma aí As pessoas tão procurando Ou decidindo alguma coisa aí Em termos de moradia Ó o pessoal tirando foto aí Essa visão sensacional Ela hein 11 quilômetros de praia Desde lá do farol Até aqui no Na ponta norte Aqui da praia do gravatar Saída pra penha Um par do Tio Degas aí Reda do Miraguaia Um lugar bem procurado Pra tirar fotos O pessoal aí Bem Bem agasalhado Tá mexendo com o cachorro Belinha Espero que todo mundo goste Deixa um like aí Nesse sabadão Nesse vídeo do sabadão É Ontem aí vai estar no card acima Os vídeos que a gente fez aí Do gravatar O tempo tava bem limpo Agora hoje Tá bom Depois eu vejo Tá bom Hoje o tempo já virou aí pra chuva A gente assistiu alguns vídeos aí Nessa noite no YouTube aí Rio Grande do Sul Esses lugares Eles já estavam Chovendo já Então A tendência é que aqui chuva também Ou fique desse jeito aí O final de semana É bem É bem alto aí Poucas pessoas andando Poucas pessoas caminhando na praia Na Vplan Corredor aí De imóveis Magnório Renascença aí Residenciais novos Vídeos no canal Todos os dias É 17h45 Olha aí Plantaram Duas árvores aqui Em frente Um renascença E uma magnólia E uma magnólia Aí E assim tá E assim tá o sabadão Aqui em navegantes Pessoal Aqui na praia do Gravatar Vamos dar uma voltinha Ali na Juvenal Mafra Vamos ver como é que tá o movimento Ali também Olha o pessoal Colocou uma Dois Mastros ali Pra jogar Vôlei Ou aqueles Quash né Show de bola Sabadão gelado Navegantes Quem gosta Deixa um like Se inscreva no canal Ativa o sininho Das notificações Pra tá ajudando aí Na divulgação Dos nossos conteúdos Vai lá o pessoal Jogando Vamos dar uma volta No bairro ali Vamos lá Chegando aí Perto do mercado Top House Nesse dia Bem gelado Navegantes Juvenal Mafra Subindo sentido Venis do bairro Dia gelado Olha um lugar Pra alugar Apartamento Bem na esquina Aqui Olha aqui O Gravatar Tem duas agências Bancárias Credfoss E a Cicobi E uma lotérica Pra ajudar a população A antiga Poço de saúde Do bairro Agora tá lá No SIS Sistema integrado De saúde Residencial Michelangelo Em frente ao Samarino Pelo menos aqui Pelo menos aqui na Avenida Juvenal Mafra Tem movimento Nesse sabadão Hoje não deu praia não Hoje gelou Restaurante da vovó Restaurante da vovó Mais que indicado Comida caseirinha Top Mais uma corretora De imóveis É uma Nica Mais uma corretora de imóveis É uma Nica Um emplacamento aí No Mercosur Que agora Eu nem sabia Já tava legalizado Aqui no bairro E a lotérica Do bairro aí Lotérica Gravatar Essa lotérica Ajuda muito A população No bairro E o Fifo Gravatar Produtos Baratíssimos Grande redução De preço Então assim pessoal Foi uma voltinha No bairro Gravatar Nesse sabadão Com essa mudança De tempo brusca Que show Valeu Muito obrigado E até o próximo vídeo